boa tarde meus amigos queridos tudo bem com vocês espero que sim que vocês estejam ótimos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal meu nome é Elis e hoje eu venho com uma mudança radical aqui no meu cultivo gente vou mostrar para vocês o que aconteceu uma coisa muito desagradável aqui mas é claro que eu tenho que mostrar essa floração linda desse arranjo de falenopsis que eu fiz junto com vocês que a gente fez junto aqui no nosso canal mas eu quero dizer para vocês nesse vídeo que tem dois produtos que eu sempre uso já tenho passado aqui no canal para vocês também fiz demonstração de aplicação é claro que eu deixei o alerta também né do uso correto desses dois produtos mas como eu tive aqui no meu equidário uma experiência muito triste vamos ver aqui junto gente para você que acompanha os nossos vídeos né todos os dias às 8 horas da noite vai lembrar dessa menina aqui lembra essas duas meninas gente que eu coloquei no cachepô de madeira queria fazer um arranjo mas depois eu não gostei do resultado e resolvi pendurá-las aqui na lateral da a bancada do meu orquidário o que aconteceu com ela eles foi o sol que queimou essa folha gente ela está bem perto do piso bem perto do chão porque falenopsis gente não suporta sol forte ela queima folha perceba essa menina não aconteceu nada com ela está super saudável essa outra aqui gente foi aquela que a gente fez replante recente no pó de casca de pinos lembra que eu falei para vocês que eu ia colocar ela aqui no orquidário então ela está aqui junto com as outras apenas essa aconteceu essas manchas né que parecem queimaduras e na verdade gente são sim queimaduras que aconteceu gente eu costumo usar aqui dois produtos que eu pretendo não estar usando mais a partir de hoje que são esses dois produtos aqui o óleo de ninho e o sbp à base de água o que acontece o óleo de ninho o próprio nome já diz né gente ele tem um óleo em sua composição para quem não sabe o sbp à base de água também ele tem um óleo em sua composição percebam que quando vocês fazem aplicação do sbp podem passem o dedo para vocês verem pressionem é um óleo gente ele tem óleo em sua composição mas eu sempre soube que se eu fosse usar tanto óleo de ninho quanto o sbp à base de água eu não poderia deixar a planta no sol é claro que ela ia manchar folha só que nesse caso aqui dessa planta gente fazia acho que duas semanas que eu tinha aplicado o óleo de ninho sbp essas orquídeas essas falenopes estavam lá no fundo da minha casa estavam com folhas manchadas algumas debilitadas então eu fiz o uso do óleo de ninho até para proteção e também para prevenir aí né algum ataque de fungo algum é manchas maiores que aumentasse né passei para ter mais essa proteção nas folhas só que eu trouxe ela aqui para o orquidário e na minha cabeça gente passado aí duas semanas não teria mais problema nessa aqui eu não usei eu não tinha passado mas nessa eu lembro bem que eu tinha passado aí o óleo de ninho tá não usei o sbp mas como eu sei que o sbp também é a base de óleo tem um óleo em sua composição eu não vou mais usar esse produto tá porque passa gente uma semana duas semanas aí a gente esquece até o que a gente fez dias anteriores na planta acaba mudando de lugar acaba tendo essa necessidade e acontece isso pode acontecer isso essas folhas aqui debilitadas a gente elas vão descartar tá são queimaduras enquanto tiver essas partezinhas verdes eu não vou cortar porque ela está mandando energia para a planta vou esperar secar quando ela ficar toda amarela aí sim eu vou cortar aí ou ela vai descartar sozinha vai cair já tenho aqui essa folha bem bonita né bem verdinha saudável que não teve contato com óleo de ninho né então gente aquelas da garagem que eu sempre falo para vocês que eu faço aplicação eu também não vou mais aplicar ok não vou mais comprar esse produto não vou aplicar sabe por que gente porque quando acontece esse tipo de coisa coisa nas orquídeas da gente gente eu não sei vocês mas eu pego raiva do produto eu peguei raiva gente do produto sério então eu não vou usar mais ele machucou a minha planta olha que judiação gente essa planta tava linda vocês acompanharam comigo os dois vídeos tá então nesse caso eu não vou usar mais vou passar aí para prevenção de ácaros e coxonilhas eu vou usar o chazinho de coentro tá que não tem óleo na composição é só a água mesmo e as bolinhas de coentro né sementes então eu não vou usar mais nenhum produto que seja a base de óleo nas minhas orquídeas tá queria deixar esse alerta nesse vídeo para vocês bem importante tá espero que não tenha acontecido isso com nenhum de vocês se aconteceu deixa aqui nos comentários para mim vamos deixar nossos depoimentos de alerta aí para os amigos também aqui do nosso canal um beijo pessoal fiquem todos com deus vou ficar aqui esperando vocês hoje para nossa novelinha das oito gente cada dia tem um capítulo novo uma historinha nova sobre as nossas meninas né é muito bom a gente acompanhar sempre todos os vídeos um beijo bom beijo gente até mais tarde